Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem legal que veio do YouTube da Aline. A Aline mandou, Raquel, olá Raquel, boa noite, vou deixar minha pergunta aqui, espero que você leia. Tenho uma SRD de dois anos e uma de quatro meses. A mais velha é mais tranquila, a mais nova tem muita energia. Estou aguardando o período de efeito da última vacina pra começar os passeios, mas aqui, mas há aqui alguns comportamentos inadequados. A Mel, a mais nova, pula no pescoço da Gabriela, a mais velha, e morde a coleira. A Gabriela antes só dava uma falsa mordida e conseguia afastar, hoje fica tentando montar na mais nova. Essa fica muito estressada, rosna, mostra os dentes. Já peguei ela tentando montar também, apesar de ser menor. A Mel tá ingerindo as fezes da mais velha. Tenho tentado vigiar, mas nem sempre consigo me antecipar. A Gabriela não sabe muito os comandos, senta e deita só quando quer, só quando tem o petisco ou quando alguém joga a bolinha, né? A Mel aprende muito rápido, já senta sobre o comando e tem mais dificuldade pra obedecer. Por favor, me dê algumas dicas de atividades pra que elas fiquem bem. Ah, mais um detalhe. Geralmente as brigas acontecem quando eu estou por perto. Não no mesmo ambiente, mas sinto que só de ouvir minha voz ou de sentir meu cheiro começam os estresses. Boa noite e parabéns pelo canal. Aline, querida, obrigadíssimo por participar aqui, por mandar sua pergunta. Vamos lá. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguns vídeos meus que eu falo sobre a questão da introdução do segundo cachorro e a questão principalmente do filhote e além disso você tem a questão de você ter duas fêmeas aí. O que eu acho que tá acontecendo? A primeira coisa, né? Você, essa pequena de quatro meses aí, ela é bem novinha. Eu entendo que você tá esperando a fase de imunização pra você começar a ter uma rotina mais social com ela. Ótimo. Em relação à primeira coisa que você citou, você falou que a Mel é a mais nova, pula no pescoço da Gabriela mais velha e morde a coleira. Questão de segurança número um, tá? Todas as vezes que você tiver dois ou mais cães soltos juntos, retire todos os equipamentos. Principalmente se eles não estiverem numa condição de treinamento, se você não estiver fazendo nenhuma atividade orientada e eles estiverem simplesmente no mesmo ambiente. Especialmente na questão de filhote, tá? Vários acidentes podem acontecer por causa dessa coisa de um cachorro por algum motivo tá com uma coleira, o filhote vem e morde, ele pode se machucar, ele pode se prender na coleira, isso pode ser um gatilho pra uma possível confusão lá na frente. Então evite isso aí, tá? Se elas estiverem no mesmo ambiente assim, tire o equipamento da mais velha. Mesmo que seja uma coleira lisa, tá? Isso pode machucar ela lá na frente. O que que tá acontecendo? É um caso típico que eu falo bastante da questão de deixar um filhote interagir com um cão adulto sem supervisão e sem a devida orientação. O que tá acontecendo entre a sua dupla aí é justamente um exemplo que eu cito bastante. A sua cadela mais velha antes corrigia de uma forma mais sutil, mas conforme a sua filhote vem crescendo, a sua cadela mais velha tá sentindo necessidade de corrigir ela de uma maneira mais eficaz, vamos dizer assim. Que na nossa visão acaba sendo uma coisa mais bruta. E esse é um dos principais motivos pelos quais eu bato bastante na tecla de não deixar filhotes com cães adultos sem supervisão, tá? Isso é um risco grande, não é responsabilidade do cão adulto educar esse filhote. Essa responsabilidade é nossa. E quando a gente não tem tempo, se você precisa ficar fora mais tempo, aí infelizmente o ideal é você separar elas duas quando você não estiver perto, tá? Você tem que poder evitar acidentes e você tem que zelar pelo lado de prevenção. Um filhote de 4 meses é muito jovem ainda pra tá sobre a supervisão única e exclusiva de um cão adulto. É claro que existem casos e casos, existem cães adultos que são super tranquilos e serenos, existem filhotes que são mais tranquilos também, mas com certeza esse não é o seu caso. E eu sempre advogo pelos dois lados, tá? Principalmente pelo cão mais velho da situação. É um estresse enorme pro cachorro mais velho quando vê um filhote, principalmente quando vê um filhote que não tem essa supervisão, que não tem esse ser humano dentro do contexto, que equilibra essa equação de uma forma que essa responsabilidade não vire do cão mais velho, tá? Isso não quer dizer que o cão mais velho é agressivo nem nada, mas é a famosa natureza corrige, coisa que eu falo bastante aqui nos meus vídeos. Quando não existe uma organização de ambiente com a liderança específica, regras claras, as coisas tendem a ficar um pouco mais estremecidas e o cachorro entende que acaba aquilo ali sendo responsabilidade dele resolver. E eu acho que o seu caso vem escalando pra isso. Você falou que a sua filhote tá ingerindo as fezes da mais velha. Esse é um outro ponto que tem a ver com questão de acesso, tá? Filhotes ou qualquer cachorro que ingere fezes, ele ingere porque ele tem acesso às fezes com frequência, sem supervisão. De novo, onde entra um estabelecimento bacana de rotina, que eu sei que você tá quase chegando lá por conta das vacinas, o uso da caixa de transporte e um ambiente mais neutro, ou seja, se elas não estiverem no mesmo ambiente, ela não vai ter acesso às fezes da mais velha. Se você tiver que corrigir, você tem que estar presente pra corrigir e impedir que o ato aconteça, né? Você falou que tenta vigiar, mas nem sempre você consegue se antecipar. Você falou que a Gabriela, que é a mais velha, não sabe muito de comando, e senta e deita quando quer, só quando tem petisco ou joga bolinha. Ou seja, esse é um outro ponto, tá? Quando a gente treina o cachorro só com incentivos, que é o que a gente chama só da parte de reforço positivo, e você não usa nenhum dos outros três quadrantes, você condiciona o cachorro que quando ele faz coisas boas, ele ganha alguma coisa. Mas quando ele não faz o que você quer, também nada acontece. Então, isso leva o cachorro a um entendimento, um esclarecimento de que a escolha é sempre dele, e não há consequências para as escolhas ruins, ou seja, para as escolhas que você não quer. Ou seja, ele tem total liberdade de escolher quando ele vai fazer as coisas, e você acaba criando um cachorro com muitos privilégios, na verdade, né? Você joga esse cachorro numa hierarquia lá em cima, e você acaba se tornando menos relevante, tá? O que isso significa? Isso significa que você não pediu, você não pediu de verdade para essa cachorra o que você quer. Você simplesmente deu uma opção para ela. Olha, se você sentar, eu te dou um petisco. Se você sentar, eu jogo a bolinha para você. Mas se você não sentar, nada acontece. O que eu quero dizer com isso? Você talvez não tenha dedicado tempo nessa fase inicial de treinamento para usar, além do reforço positivo, você usar também a punição positiva. Ou seja, quando você ensina comandos, você ensina com reforço positivo, porque você está inserindo um comportamento novo. Uma vez que o cachorro entende aquele formato, ele tem que entender o que é quebrar o comando e o que acontece quando ele quebra. E isso, gente, nada tem a ver com crueldade e violência, como muita gente fala por aí. Isso tem simplesmente a ver com clareza e objetividade no treinamento para o cachorro entender o que é certo e o que é errado. Então, uma correção pode ser verbal, uma correção pode ser uma limitação da guia, um redirecionamento. Tudo isso faz parte do processo de esclarecimento do cachorro. Então, esse já é um ponto importante, Aline, para você levar em consideração. Por quê? Porque isso significa que você tem uma cadela aí que precisa de mais treinamento sozinha, tá? Essa é uma etapa que você tem que fazer você e ela. De novo, outro ponto importante do porquê é relevante, na verdade, essencial você ter a oportunidade de separar os cães, até para que você tenha um treinamento mais efetivo, para que depois você consiga inserir os dois juntos dentro do mesmo contexto, tá? Então, a sua cadela, na verdade, ela é jovem, ela tem dois anos ainda, ela está ainda na fase de maturidade. Você está em uma fase ótima ainda, que você pode reverter esse quadro, né? Você falou que a sua pequena prende super rápido, já senta sobre comando, mas tem mais facilidade de obedecer. Na verdade, isso é comum, filhotes têm menos capacidade de foco, então eles tendem a se distrair com mais facilidade, eles estão na fase de descoberta, eles querem saber tudo o que acontece no ambiente, são extremamente curiosos, então as sessões de treino, de novo, de preferência, tem que ser você e o filhote sozinha. Para quê? Para que o filhote ganhe mais a sua atenção, você define os períodos de treino, para depois você definir períodos de descoberta, de recreação, de descanso, o que você quiser. Então, é importante separar todas essas etapas, e é importante você dedicar tempo para cada uma delas individualmente primeiro, para que quando você tem as duas dentro do mesmo contexto, a coisa flua de forma mais orgânica, as duas já têm uma referência do que fazer, e priorizem você como a pessoa que vai orientar a atividade versus entre elas duas, né? Você falou que pediu dicas de atividade que você pode fazer para que elas fiquem bem. De novo, eu acho que é o que eu acabei de falar. Se você puder, invista nas caixas de transporte, uma para cada uma. Isso vai te ajudar imensamente a você poder dedicar tempo e particionar o seu tempo de treino com uma de cada vez. Você tem dois cachorros, duas cadelas aí, em situações diferentes. Dois anos é no meio da fase de adolescência, indo para a fase adulta, e quatro meses é uma fase infantil ainda. Então, o seu treinamento com as duas vai ser diferente. A sua filhote vai cansar mais rápido, requer mais descanso. A sua mais velha vai focar melhor. Use a comida do dia para os treinos, uma de cada vez. Então, substitua a alimentação no potinho. Se elas comem duas, três vezes por dia, cada horário de alimentação vai virar uma sessão de treinamento para você. Vá lá fora, põe uma guia no pescoço e comece a treinar. Comece a treinar tolerância. Comece a treinar essas duas cachorras a esperar. Para todo mundo que quer trabalhar um cachorro legal e quer conviver bem com o cachorro, acho que a primeira base, e é por isso que eu falo tanto do exercício do Playz, a primeira coisa que vocês têm que aprender, que vocês têm que ensinar para os cães de vocês é tolerar coisas. Tolerar esperar pela comida, tolerar esperar pela porta, tolerar ver pessoas passando. Tudo vem para a questão de tolerância, a questão de autocontrole, o que eu chamo de controle de impulso. É o cachorro segurar o impulso natural dele, de engajar com todas as coisas, de ser impulsivo, de ir em cima das pessoas, de sair correndo pela porta. Então, esperar é a base de tudo. Esperar e focar em você. E eu adoro usar a comida do dia nessa fase inicial, acho que é ótimo. Na verdade, você pode usar a comida do dia ao longo da sua vida inteira, se você quiser, com os cachorros, para incentivar um bom comportamento. Mas é importante você mostrar quando o seu cachorro está errando. E a comida é um ótimo elemento para fazer o cachorro esperar, para você ensinar esse conceito de esperar. E você medir um pouco o quão ansioso cada cachorro é, cada um desses cachorros são, o quão impulsivo cada cachorro é, qual o grau de tolerância para o exercício. Esses exercícios simples, eles drenam muita energia e fazem com que o seu cachorro entre numa zona mental um pouco diferente, de mais relaxamento, de mais tolerância, de mais observação. Eu acho que isso aqui é muito importante para você. Você falou que as brigas acontecem quando você está por perto, não necessariamente no mesmo ambiente, mas quando eles escutam sua voz, o cheiro e o começo do estresse. Então, eu acho que esses desafios aí que estão acontecendo entre elas duas têm a ver com a questão de relacionamento entre você e elas. Como é a rotina de vocês e como você se relaciona com essa dupla. Quando eu falo de relacionamento, eu falo da forma que você lida com seus cachorros de forma geral. A gente tende, às vezes, a ser muito emotivo na relação com os cães, principalmente nós mulheres. A gente é muito mais carinhosa, a gente é muito mais de toque, de beijo, de abraço, de carinho, de acomodar a necessidade do outro. Então, isso é muito nosso do lado feminino e a gente acaba, às vezes, não sabendo exatamente como separar as coisas. Na relação com cães, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com outra espécie e que é importante a gente ter uma presença mais forte. E, de novo, ter uma presença mais forte, ter uma presença de liderança não é uma coisa ruim, é uma coisa que os cães precisam. Eles precisam ver você dessa maneira. O que isso significa? É como você traduz isso no dia a dia. Isso significa falar menos com o cachorro. O afeto tem que ser uma coisa mais seletiva. Você não pode dar afeto para os seus cachorros simplesmente porque eles existem. O afeto é uma forma de marcação, é uma forma de premiação. E ele tem que acontecer no momento certo. Se a gente deliberadamente dá afeto para o cachorro o dia inteiro, esse afeto passa a não valer nada. E você começa a ser visto pelo animal como um ser mais frágil, mais neutro, que é só fonte de afeto. Eu não estou dizendo que a gente não pode compartilhar afeto, mas a gente tem que compartilhar afeto no momento certo para que o afeto, de fato, seja relevante e venha junto com o comportamento que você quer. Ou seja, calma, sossego, tranquilidade, respeito, enfim. Então, revise um pouco como você vive com elas, tá? Eu acho que você vai descobrir que esse gatilho que tem acontecido entre elas duas muito provavelmente é uma coisa de disputa pela sua atenção, disputa por esse afeto que talvez você distribua de uma forma mais deliberada e talvez não muito consciente do que você está fazendo. E já estão acontecendo essas rusgas entre elas. Ou seja, a sua filhote já está tirando a sua cadela adulta mais do sério. Então, você talvez não esteja preparando o ambiente para a coisa funcionar muito bem. O que é importante a gente evitar agora é que a sua filhote cresça e se ela crescer e chegar nos oito meses no ritmo que vocês estão aí, você pode ter conflitos bem graves entre elas duas, tá? Então, respeito de espaço é uma coisa que a gente exige para a gente, mas a gente advoga entre os cachorros também. Então, primeira coisa que eu faria no seu caso, invista nas caixas de transporte. Eu sempre falo isso. São equipamentos caros? São. Mas duram a vida inteira. Você vai ter a oportunidade de separar as duas, criar momentos uma para cada uma e comece a trabalhar controle de impulso em todos os ambientes, principalmente com a sua filhotinha, tá? A sua filhote vai precisar estar mais na guia com você. Dentro de casa, trabalho bastante place. A sua cadela mais velha vai provavelmente ver. Quando você tomar a frente da situação, a sua cadela mais velha tende a retrair um pouco mais e entender que pronto, eu não preciso me preocupar, minha mãe vai resolver. É essa a mensagem que você quer passar. E a intenção é você manter esse ambiente mais tranquilo. Então, quando você estiver em casa com seus cachorros, com elas duas, relaxe um pouco mais. Não fique em cima delas. Não faça delas o evento. As suas cachorras têm que gravitar ao redor de você, não ao contrário. É existir. É o que eu falo bastante. O conceito de existir com cachorros. As pessoas que têm sucesso vivendo em grupos são pessoas que sabem existir com cães. São pessoas que não fazem dos cães. O evento trata os cães como eles têm que ser tratados como espécie. Animais diferentes, que precisam de sossego, calma, respeito e tolerância. Isso é importante. É como eu estou... Quando eu faço os meus vídeos, meus cachorros sempre estão aqui. E vocês veem que eles estão no lugar deles, no mesmo ambiente que eu, mas cada um se respeita. Isso é uma coisa que eu zelo muito, porque eu gosto muito de tranquilidade. E é isso que faz com que o ambiente seja tranquilo. Para mim e para eles também. Se a gente faz o contrário, se a gente agita os cachorros, se a gente sempre brinca com os cachorros, se a gente sempre acomoda tudo para os cachorros, a gente passa a não ter uma vida legal. E para os cachorros também passa a não ser. Fica uma questão de muita agitação, de muita alerta, de muita frustração. E é isso que tende a desencadear essas brigas entre os cães da mesma casa. E você citou que só a sua voz desencadeia isso. O que é que isso me diz? Elas escutam você falar. A sua voz tem esse gatilho. Será que você está falando muito? O que é que a sua voz representa para esses cachorros? Sua voz vem junto com o quê? Com carinho, com excitação, com atenção. O que é que ela representa? Então, tudo que a gente faz, quando a gente fala de treinamento, às vezes a gente tende a pensar em treinamento de comandos específicos, ou treinamento de uma coisa específica. Mas a verdade é a seguinte, gente. Tudo que a gente faz com o cachorro no dia a dia é treinamento. Tudo. Mesmo que você não veja desse jeito. A forma como você vive com o seu cachorro é um formato de treinamento. O que você faz todo dia é um formato de treinamento. O seu cachorro aprende com você o tempo todo. Ele aprende o que funciona e o que não funciona. Então, se as suas cachorras pulam em cima de você, não existe uma consequência. Se você não muda esse roteiro, pular em cima de você funciona. Se elas sobem em cima do sofá sem autorização e nada acontece, isso funciona. Se você vai almoçar e elas pedem comida e você dá, isso funciona. Então, tudo isso é treino. Na verdade, treino nada mais é do que condicionar comportamentos. É criar um padrão de comportamento adequado ou não. Então, treinamento nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Quando a gente não presta muita atenção no que a gente está fazendo, a gente acaba treinando o cachorro para fazer as coisas erradas. Então, em resumo, Aline, invista nas caixas de transporte se você puder. Se você puder, me fale um pouco do seu roteiro. Se você fica o dia inteiro fora, se você trabalha em casa, se você tem um horário mais flexível. Se você ficar o dia inteiro fora, considere separar o ambiente das duas, tá? Isso não vai fazer com que elas sejam cachorras que briguem. Isso simplesmente vai fazer com que você evite acidentes. Você previna problemas quando você não está, tá? E evite deixar cachorros no portão da entrada da sua casa. Não sei se você mora em casa ou apartamento, mas a entrada da casa tem que ser uma coisa relativamente livre para você evitar que qualquer possibilidade de chegada ou passagem na porta gere esse alerta. Então, você quer estabelecer já esse limite para que a entrada seja uma passagem onde o cachorro não necessariamente tem que guardar. Isso é uma coisa importante, tá? As caixas de transporte vão servir para elas dormirem à noite, para você poder separar em períodos do dia quando você estiver fazendo treinamento. Treine coisas legais com elas. Trabalhe o que você quer viver com. Eu acho que essa é a parte mais importante, tá? Cada um de nós aqui tem um estilo de vida e cada um faz coisas específicas com o seu cachorro. Mas eu, Raquel, acredito que a forma mais legal de viver com o cachorro é quando você consegue incorporar ele de verdade na sua vida. Quando você consegue ir para os lugares com ele. Ele consegue te acompanhar em lugares diferentes. Então, quanto mais você incorpora o cachorro no seu estilo de vida, mais sucesso você vai ter nessa relação. E esse estilo de vida é particular. Então, tente incorporar elas no seu estilo de vida. Tente fazer isso uma de cada vez. Tente gradualmente inserindo as duas. Só quando as duas tiverem uma boa fundação. Então, por exemplo, eu vou treinar o place com uma durante meia hora, quarenta minutos. Depois ela vai para a caixa de transporte. Eu pego a outra e treino o place com a outra. Depois ela volta para a caixa de transporte. Depois eu tiro a outra, faço uma caminhada e assim vai. Dois cachorros, um adulto e um filhote. Significa que você vai ter que dividir seu tempo. Porque as atividades ainda não são as mesmas. Não com a mesma duração. E mesmo quando o seu filhote começar a crescer. Você vai ter que introduzir o conceito de guia, de passeio, de condução com ela primeiro. Para que depois você possa inserir ela no passeio com a sua mais velha. E aí entram várias outras vertentes. Que seria como a sua cadela mais velha se comporta nos passeios. Você tem uma rotina de caminhada. Como essa caminhada funciona. O que mais você consegue fazer com essas cachorras. Você consegue... Até onde você consegue inserir elas na sua vida de verdade. Não só no contexto doméstico. Mas no contexto social, tá? Mas comece por aí. Revise tudo o que eu te falei aqui. Revise principalmente a sua postura. No final, gente. A gente é a nossa melhor ferramenta. A gente é o que traduz a nossa energia. E a forma como a gente orquestra a nossa vida com os cachorros. Então, muitos dos problemas de comportamento estão enraizados no nosso formato de relacionamento, hábitos e ambiente. Então, tudo isso conta. Então, se você quiser fazer um follow-up comigo, me fale sobre sua rotina, como que é seu dia-a-dia, o que você faz com elas, quantas pessoas moram com você. Tudo isso conta. E aí eu tento te ajudar um pouquinho mais. Mas fique atenta. Tente criar um ambiente de prevenção. E tente trabalhar com uma de cada vez. que é um processo gradativo até você eliminar todas essas camadas de problema e chegar numa situação onde você realmente possa incorporá-las duas no contexto de vida do dia-a-dia. Mas, com certeza, se você seguir esse caminho, eu acredito que você vai ter bastante sucesso, tá? Como sempre, eu fico disponível aqui. Se você tiver mais dúvida, deixe aqui nos comentários. E pra todos vocês que assistiram esse vídeo, fiquem à vontade também pra deixar seus comentários, sua opinião, sugestão. Vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.